A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão Pai eterno me dê forças Jesus Cristo me dê poder Nossa Senhora me ajude Pra essa batalha eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem nunca me abater A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão Pai eterno me dê forças Jesus Cristo me dê poder Nossa Senhora me ajude Pra essa batalha eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem nunca me abater A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão E aí E aí E aí E aí E aí A fé que move o sertão da mata A fé que move o sertão da mata